Do trabalho e da experiência, aprendeu o homem a ciência. E no campo onde se tem muitas variáveis, a experiência e a paixão são fundamentais para o sucesso. O conhecimento da terra, a expertise do mercado e o trabalho de parceria entre pai e filhos foi fundamental para que a JF Citrus expandisse seus negócios da laranja para a cana. Foi assim que em 2006, a Fazenda Santa Vitória, no município de Uberaba, recebeu o primeiro viveiro de cana. Nascia o projeto da formação de três unidades agroindustriais no Triângulo Mineiro, que fariam parte da Companhia Mineira de Açúcar e Álcool, CMA. Em 2009, já com dois novos investidores, iniciaram-se as obras da Vale do Tijuco, primeira unidade industrial do grupo. O rápido desenvolvimento dos processos agrícolas e a implantação de uma indústria moderna permitiram o crescimento constante de moagem da Vale do Tijuco. Em 2010, atingindo a marca de 1 milhão e 200 mil toneladas de cana em sua primeira moagem. Três anos depois, ocorre a formação da Joint Factory entre JF Citrus e Indo Agri. O estilo de gestão arrojado, com forte senso de dono e com uma boa gestão agrícola focada nos processos, levou à aquisição, em 2016, da Vale do Pontal. O foco em transformar a nova unidade permitiu que a usina se tornasse rentável e passasse a produzir açúcar e energia elétrica, além do etanol. Desde o início, o projeto da CMAA idealizava ter três unidades Fabris. E, recentemente, no final de 2017, veio o terceiro grande passo. A aquisição da unidade Canápolis. Que hoje passa por processo de modernização industrial e formação de novos canaviais. Completando uma estrutura operacional estrategicamente posicionada no Triângulo Mineiro. O que brota nos canaviais é fruto de pessoas que trabalham com garra e muito orgulho. São mais de 4 mil pessoas unidas em prol do sucesso do grupo, que é referência na produção de açúcar, etanol e energia. A CMAA está atingindo sua décima safra. Os nossos desafios hoje são muito maiores. Vamos para 10 milhões de toneladas de cana processadas. Entendemos que o setor sucro energético tem relevante papel na economia brasileira. Nossa marca é o humanismo no processo produtivo, respeito às normas de segurança e cuidado com as pessoas e comunidades vizinhas, através de apoio em projetos sociais. Atitudes que nos fazem ganhar em credibilidade e produtividade. E que só deu certo porque amamos o que fazemos. Estamos cuidando do meio ambiente com responsabilidade, prezando pela vida de nossos colaboradores e pela preservação dos ecossistemas envolvidos. Vivermos o campo e para o campo. Plantando dia a dia um futuro melhor para as próximas gerações. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Obrigado.